Vamos tocar uma velha canção do Lacan, chama Por Onde Anda Você Me diga, mulher! Quem é você? Eu não sei quem é, não sei se vê Em algum bar, em algum trem, alguma peste escrota Por onde anda você? E quando você chegar, me abraça-me a todo E quando você chegar, eu tô cansado de te esperar E esse vento girar, venha o sol ou conquistar Não me amora de escroto, por onde anda você? E quando você chegar, me abraça-me a todo E quando você chegar E aí, e aí, e aí Agora nós vamos embora